Oi galera, vamos lá, movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, vamos ver o que significa, movimento está se movimentando muito bem, retilíneo em linha reta, uniformemente variado, o que significa esse variado, galera, a velocidade irá variar, mas ela vai variar uniformemente, quando que eu vario a minha velocidade em um determinado tempo, eu tenho uma aceleração, isso nós já vimos pessoal, delta V, delta é variação, velocidade no sistema internacional, metros por segundo, sistema internacional de unidades, tempo em segundos, galera, a aceleração é metros por segundo ao quadrado, vamos relembrar o que é aceleração, se eu tenho aqui um carrinho, ele está com uma velocidade de 10 metros por segundo e ele vai acelerar de 2 metros por segundo ao quadrado, galera, depois de 1 segundo, então suponhamos aqui que se passou 1 segundo, olha só, o que significa acelerar de 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que eu aumento a minha velocidade de 2 metros por segundo a cada segundo, então depois de 1 segundo, a velocidade do meu carro vai para 12 metros por segundo, sacou? de novo, de novo, e mais um segundo, passou-se mais um segundo, eu aumento a minha velocidade de 2 metros por segundo a cada segundo, então a velocidade, ela passa a ser, ela passa a ser, ela passa a ser 14 metros por segundo, olha só galera, então ela está variando a velocidade de 2 metros por segundo a cada segundo, mais uma Karina, vamos lá, então se passou mais um segundo, se passou mais um segundo, a velocidade agora, galera, aumentou mais 2 metros por segundo, foi para 16 metros por segundo, bem só, eu estou acelerando de 2 metros por segundo a cada segundo, então a velocidade está aumentando de 2 metros por segundo a cada segundo que se passa, e se por um acaso fosse negativo, fosse menos 2 metros por segundo ao quadrado, eu estaria freando, então a cada segundo que estivesse passando, a minha velocidade estaria diminuindo de 2 metros por segundo, aqui seria então 8, depois 6 e assim sucessivamente, beleza? Isso nós já vimos, só estou recordando, beleza galera? Porque nós vamos utilizar, tá bom Karina? Então quer dizer que o movimento é retilíneo variado, porque tem aceleração, porque a velocidade varia, esse variado significa que a velocidade, a velocidade varia, varia, beleza, tá jóia? Mas por que uniformemente? A aceleração, galera, ela é constante, ela não varia, ela tem sempre o mesmo valor, então por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, se a minha aceleração era de 2 metros por segundo ao quadrado, ela continua sendo 2 metros por segundo ao quadrado, sempre, ó, eu não mudo a aceleração, a aceleração continua constante, porque isso que é uniformemente variado, então a aceleração tem sempre o mesmo valor, não está modificando o valor da aceleração, tá jóia? Mais uma coisinha, galera, essa equação eu posso escrever de outra forma, olha o que eu vou fazer, vou abrir essa equação, ó, a aceleração é, o que é delta V, gente? Delta em física significa variação da velocidade, ó, velocidade final menos velocidade inicial, e delta T, tempo final menos tempo inicial. Galera, considerando o tempo inicial igual a zero, esse T menos zero fica T, vou passar multiplicando, tá bom? Então vai ficar V menos V zero é igual a A vezes T. Galera, vou pegar o V zero, passar pra lá, ficou A vezes T, tava subtraindo, passa, somando, como que fica essa equação? Assim, galera, então só arrumando, V é igual a V zero, mais A vezes T. Percebam que, pessoal, é a mesma equação que a gente antes, essa nós já tínhamos visto, ó, a aceleração delta V por delta T. É a mesma equação, eu só escrevi de outra forma, então tanto faz usar a primeira ou a segunda. Então por que nós escrevemos de formas diferentes, pessoal? Porque, olha só, aqui a aceleração está isolada, se eu quero a aceleração é mais fácil vir direto nela. Se eu quiser velocidade, V voate, tá joia? Tanto faz, com qualquer uma das duas que você utilizar, você vai achar o valor correto. O que que é V mesmo de velocidade, ó? Velocidade final. V de velocidade final. V zero, pessoal, V zero de velocidade inicial. Então, ó, V zero, velocidade inicial. Inicial. Perfeito. Galera, A de aceleração, certo? A, o nosso Azinho aqui, ó, aceleração. Aceleração. E o T de tempo. Muito bem, pessoal. E o T, pronto, acabou. De tempo. Então, uma outra forma de escrever a aceleração. A equação da aceleração. A aceleração ou é delta V por delta T ou V voate. V igual a V zero mais A vezes T. Beleza? Mais uma equaçãozinha, galera. Equação horário dos espaços. Então, aqui, ó, para cada tempo eu tenho um espaço diferente. Lembra lá em movimento retilíneo uniforme? Nós tínhamos a equação do sorvete que a gente fala. Essa é igual a S zero mais V vezes T. Aqui aumentou um pouquinho, pessoal, ó. Essa é igual a S zero mais V zero vezes T mais A sobre 2 de T quadrado. Vamos lá? O que que é S? S é o espaço, né, pessoal? Eu prefiro falar posição. É a plaquinha, ó. É a posição final. O que que é S zero? S zero é a posição inicial. Inicial. Muito bem. Inicial. Galera, velocidade, ó. Velocidade V zero. Velocidade. Velocidade inicial. Porque é V zero. Perfeito? A de aceleração, né, galera? Ó, aceleração. A aceleração. E T de tempo. Muito bem, pessoal, aqui, ó. E o T, tanto esse quanto esse, ó. Os dois aqui, ó. Tempo. Cuidado que esse segundo tempo é elevado ao quadrado. Galera, sistema internacional de unidades. O S será em metros. Tanto o S final como o S inicial. Velocidade, galera, não importa se é inicial ou final. Metros por segundo. Muito bem. Aceleração. Unidade, pessoal. Metros por segundo ao quadrado. E tempo. A unidade é segundos. Pronto, galera. Tá aí, ó. Equação horária dos espaços quando a gente tem aceleração. Quando a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos ver como que funciona isso na prática? Vamos lá? Exercício 1, ó. Deixa eu pegar aqui o meu marcador de texto. Vamos lá. Tendo chegado atrasado ao casamento, o convidado conseguiu pegar uma última fatia de bolo e concluiu que o experimentara, que experimentara o melhor glacê de toda a sua vida. Olha só, pessoal. Muito importante, né? Ouvindo falar que na cozinha havia mais um bolo, mas que seria cortado apenas em outra festa, ele foi até lá, viu o bolo em cima de uma mesa perto da porta, porém, percebeu que havia também uma cozinheira de costas para o bolo e para ele, querendo passar... Gente, presta atenção nessa história. Querendo passar o dedo no bolo, safadinho, sem ser pego pela cozinheira e conseguir pegar a maior quantidade de glacê possível. O convidado a deduzir o quê? Se passasse muito rápido o dedo, pegaria pouco glacê, mas se passasse muito lentamente, corria o risco de ser escoberto. Olha só, mas que dúvida, dúvida cruel, galera. Suponha-se, então, que ele tenha três segundos, então ele deu tempo, três segundos, para roubar o glacê. Olha, a pessoa utilizando física para roubar o glacê. Não gostei dessa história. Sem ser notado, e que a melhor técnica para conseguir a maior quantidade, seja passar o dedo por 40,5 centímetros do bolo, guarde esse valor, aí com o dia você precisa passar o dedo no glacê. No movimento retilíneo uniformemente variado, partindo do repouso, opa, importante, que aceleração escalar teria neste intervalo de tempo? Gente, então, vamos lá. Brincadeiras à parte, ele quer a aceleração. Jóia! Gente, o que significa repouso? Repouso significa que a velocidade inicial dele é zero. Muito bem! Nós temos um tempo de três segundos. Galera, o que é esse 40,5? É o delta S, ó. 40,5 centímetros. Galera, ele quer a aceleração, não é isso? Nós temos delta S, nós temos o tempo, nós podemos usar a equação horária dos espaços que acabamos de conhecer. Delta, opa! A equação horária de espaço, pessoal, a gente, eu escrevi assim para vocês, ó. Eu escrevi assim, ó. S igual S zero mais V vezes C. Certo? Opa! Aqui é para o mu, né? Opa, fiz besteira. Estou fazendo para o movimento uniformemente variado, ó. Para o movimento uniformemente variado. S igual S zero mais V zero de T mais A sobre 2 de T quadrado. Certo? Galera, se eu pegar esse S zero e passar para lá, não fica S menos S zero? E o que significa S menos S zero? É o delta S, ó. Porque delta S, né, posição final menos posição inicial. Então, se eu passar o S zero para lá, vai ficar assim, ó. Delta S, V zero de T mais A sobre 2 de T quadrado. Então, pessoal, a gente pode escrever essa equação, ó. Ou dessa forma, como eu mostrei lá para vocês, que é a forma mais completinha. Ou, se eu pegar o S zero e tacar para lá, fica S menos S zero. Como S menos S zero é delta S, eu posso trocar esses dois por delta S e o resto fica igual, tá? Quando que eu faço isso, pessoal? Quando ele já me deu delta S direto, ó. Ele não me deu uma posição inicial e uma final para eu subtrair. Ele já deu direto a um delta S. Então, aqui eu já uso delta S direto. Problema? Metros por segundo ao quadrado. Posso usar em centímetros? Não. Então, tem que dividir por 100, anda as duas casas com a vírgula, vai dar 0,405 metros. Então, então, tá S, ó. 0,405. Velocidade inicial, galera, é zero. Olha que delícia! Zero vezes T fica zero. Todo esse termo aqui, ó. Aceleração é o que eu quero. E o tempo, ele deu 3, só que é 3 ao quadrado. Cuidado! Aqui vai dar 9 dividido por 2, pessoal, vai dar 4,5. Perfeito? Vou passar para lá, ó. Então, vai ficar assim, ó. 0,405 dividido por 4,5 é a nossa aceleraçãozinha. Então, a nossa aceleração deu 0,09 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, ó. Alternativa C de? Certo! Olha só, pessoal. Alternativa C. Só aplicação de equação. O que foi difícil? Não tão difícil, né? A história é muito longa. Tivemos que transformar parametros, não pode esquecer. Porque está no sistema internacional. E a equaçãozinha, a gente pode escrever da outra forma. Tá bom? Karina, quero escrever da primeira forma. Não tem problema. Você põe o S0405. E o S0, você considera 0. Dá na mesma. Tudo bem? Exercício 2, galera. Vamos lá. Em janeiro de 2013, a preparadora de automóveis divulgou que um de seus modelos, esse Genome VT aí, estabeleceu um novo recorde mundial. A empresa afirmou que o carro, olha só, pessoal, o carro, ele acelerou de 0, ó. A aceleração ele está dando de 0 a 84 metros por segundo em 14 segundos. Considerando essa situação descrita pelo texto e que a aceleração escalar foi constante durante todo o movimento, é correto afirmar que a distância percorrida, ele quer o ΔS, galera, a distância percorrida, ó, pelo automóvel em metros em 10 segundos. Beleza. Galera, o que a gente tira daqui, ó? Ele acelerou, ó, olha só. Ele acelerou de 0 a 84 metros em 14 segundos. Aqui eu já consigo achar minha aceleração, ó, ΔV por ΔT. Qual foi o ΔV? Ó, foi de 0 até 84. Então, velocidade final, 84 menos 0, tempo de 14. Galera, 84 dividido por 14 dá 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza, ó, achamos a nossa aceleração. Mas não é isso que ele quer. O que ele quer, galera? Ele quer a distância percorrida, ele quer o ΔS, ó. Então, de novo, vou pegar a equação horária dos espaços, já da forma simplificada, ó, ΔS vezes 0 vezes T mais A sobre 2 de T quadrado. E no lugar do ΔS é o que eu quero, né? Então, ó, ΔS será velocidade inicial. Galera, não era 0 a velocidade inicial, ó? Olha que delícia. Karina, sempre a velocidade inicial será 0? Não, tá? Por coincidência nos dois exercícios. 0 vezes T, 0. A aceleração 6 dividido por 2 e o tempo ele deu, ó, 10 segundos. 10 ao quadrado. 6 por 2, 3 vezes 100, 300 metros. Tá aí, pessoal. 300 metros, a alternativa de de deliciar. Pronto, mais um exercício. Vamos lá? Exercício 3, pessoal. Ó, é sabido que muita energia é desperdiçada nas paradas de automóvel e do tráfego lento das cidades. Por essa razão, os motoristas procuram parar o mínimo possível. Em algumas cidades, é possível encontrar semáforos sincronizados, como os da figura abaixo, em que o sinal verde aparece iluminado. As linhas do sinal verde começam a se apagar, e o tempo de cada linha é de 1 segundo, ó. No local que tem 10 linhas, considere que você está parado a uma distância de 100 metros do semáforo. A mínima aceleração, ó, para que o carro cruzar, é, para que o carro consiga cruzar o semáforo, ainda verde é. Galera, ele quer passar por essas 10 linhas sem que o carro precise parar, que ele passe no verde. Se eu tenho, qual é o tempo total que eu tenho para passar? Eu tenho 1 segundo em cada linha, mas eu tenho 10 linhas, então será 1 vezes 10, 10 segundos. Galera, 100 metros, ele está nos dando delta S, ó, 100 metros. Ele quer a aceleração. De novo, pessoal, de novo, ó, já vou pegar a equação simplificada, ó, delta S, V0 de T mais A sobre 2 de T ao quadrado. Galera, delta S, delta S, 100, 100, velocidade inicial. Se o carro está parado, 0, né, inicialmente ele está parado no semáforo. A aceleração é o que eu estou querendo. E o tempo, ó, 10 ao quadrado, 100 dividido por 2, 50. Passa dividindo, 100 dividido por 50, custo, manda a galera, 2 metros por segundo ao quadrado. Ponto, ó, pronto, pronto. Alternativa, dede, delícia. Exercício 3, vamos lá, pessoal, só falta um último exercício, 4, ó, um pouquinho mais complicadinho. A partir, olha só, vamos lá, a partir do instante T igual a 0, então tem 0 segundos, de uma maravilhosa casa de bonecas, uma barata e uma formiga foram observadas em uma parede cuja altura mede 80 centímetros e largura mede 100. Então, você tem 80%, tá? Um canto inferior dessa parede foi escolhido como origem de um plano cartesiano. Então, aqui, as coordenadas de posição X, B, Y, B no movimento da barata são das infusão do tempo. Gente, então a barata, ela anda na horizontal, no eixo X, segundo essa equação, e no eixo Y, segundo essa equação. Para T, então a gente tem a equaçãozinha para a barata. Para T medida em segundos, X, B e Y, B em centímetros. As coordenadas da posição X, F e Y, F para a formiga são dadas. Então, ó, como a formiga se movimenta no eixo X e como a formiga se movimenta no eixo Y. Olha lá, essa equação no eixo Y tem um A, né? Para T medida em segundos, e X e Y em centímetros. A representa uma constante. Para que a barata e a formiga se encontrem, galera, o valor de A é... Os exemplos dos exercícios aqui estão diferentes, hein? Primeiro o cara roubou o bolo, o glacê do bolo. Agora, quando que a formiga e a barata vão se encontrar? Galera, bom, para elas se encontrarem, o que acontece? Para elas se encontrarem, elas têm que ter mesma... Mesma... Mesmo o quê? O que elas precisam ter para elas se encontrarem? Mesma posição. Tanto no eixo X, quanto no eixo Y. Não adianta elas estarem na mesma posição no eixo X e não estarem na mesma posição no eixo Y. Então, elas se encontrarem, elas têm que ter exatamente a mesma posição. Como se fosse o que um GPS faz aí, ó. Ele encontra a posição X e Y. Beleza, galera? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Para a barata se encontrarem, eu vou pensar assim, ó. No eixo X. Vou pensar no eixo X separado do eixo Y. Então, a posição da barata no eixo X tem que ser igual à posição da formiga. XB, ó. A posição da barata é 20, olha lá, galera. Mais 2T. Então, eu vou por aqui, ó. 20 mais 2T. E o X da formiga? Olha lá. O X da formiga é 60 menos 4T menos 1T quadrado. Vou por aqui, ó. 60 menos 4T menos 1T quadrado. Olha só, galera. A formiga está em um movimento retilíneo uniformemente variado. Como que eu sei? Equação do segundo grau, ó. Lembra? Equação do sorvetão, segundo grau, T quadrado. E a barata está em um movimento uniforme, ó. Primeiro grau, equação do sorvete. S igual a esse zero mais V vezes T, ó. Primeiro grau, bom? Mas só um adentro aqui, tá, pessoal? Não vai importar no nosso exercício. Vamos lá. O que a gente faz? Isola tudo de um lado. Vai cair em uma equaçãozinha de segundo grau, ó. Porque fica 2T mais 4T. Ficou 6T. 1T, passo pra lá, fica 1T quadrado. Mais 6T. Galera, 60 menos 20, 40. Então, menos 40 igual a zero. Vamos encontrar o delta, então, aqui, pessoal. Delta, vamos lembrar, é B quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Então, delta será... B é quem multiplica o termo que tem T, né? T elevado a 1 é o 6. Então, 6 quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1. Vezes o C, que é menos 40. Tá, o A é o que multiplica o T ao quadrado. Delta será 36 mais 4 vezes 4, 16, 160. Isso vai dar 196. Ele deu a raiz pra nós. Olha que bonitinho. Galera, X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Mas aqui não é X, a nossa incógnita é T. Então, T igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, o nosso C será menos... Quem é o B? O B é o 6. Então, menos 6. Mais ou menos raiz de 196. Ele deu o que é 14. Dividido por 2 vezes 1. Galera, aqui nós temos dois valores de tempo. Ó, o primeiro tempo será menos 6 com menos 14, dividido por 2. Galera, aqui vai dar um tempo negativo, né? Então, 20 por 2 dá menos 10, ó. Tempo negativo não existe, não convém. Então, a gente utiliza só o outro valor, que eu vou chamar de T2, que é menos 6. Mais 14, dividido por 2, ó. Isso vai dar 8 por 2, que dá 4 segundos. É esse que nós vamos utilizar. Beleza? Por quê, galera? Eles se encontraram, ó. Eles se encontraram no eixo X, mas também no eixo Y. Então, agora a gente vai ter que fazer pro eixo Y. No eixo Y também, ó. O Y da barata tem que ser igual ao Y da formiga. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Y da barata, 72 menos 2T². Ó, 72 menos 2T². Y da formiga. Olha lá, galera. Agora, A mais 4T. Mas a gente já sabe que o tempo de encontro é 4 segundos, ó. São 4 segundos. Então, no lugar do T, já vou pôr 4. Fica 72 menos 2 vezes 4². 4² é igual a A mais 4 vezes 4. Então, aqui ficou, galera. 72 menos 4², 16 vezes 2, 32. Menos 16 é igual a A. Então, portanto, aqui, galera. O A ficou, ó. Aqui, 72 menos 16 vai dar 24, né? Aí, galera. A alternativa de de deliciar. Pronto, ó. Terminou o exercício. Galera, beleza. Espero que vocês tenham entendido. Tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.